Primeiro, muito importante essa parceria com o SEBRAE, que tem nos ajudado muito ao longo desses mais de 5 anos de gestão. E claro que o Smart Cities, as cidades inteligentes, é algo que está hoje na crista da onda. E basicamente é usar tecnologia para facilitar a vida do cidadão, para melhorar a vida do cidadão. É isso que a gente já tem feito aqui com o SEBRAE. Recentemente aprovamos a lei da Rede Sim, que vai facilitar muito a formalização, a regularização, o fechamento, enfim, da parte empresarial. A gente vai conseguir fazer o que se faz em 60 dias em 24, 48 horas, tudo isso em parceria com o SEBRAE. E claro, as ações da tecnologia podem beneficiar todas as áreas, na saúde, educação, mobilidade. E é isso que a gente quer, estreitando esses laços com o SEBRAE, para conseguir fazer com que tenhamos uma cidade mais acessível, uma gestão mais transparente e claro que facilite a vida do cidadão diminuindo a burocracia utilizando a tecnologia. Esse é um workshop de trabalho, porque a gente vai iniciar hoje com a empresa que foi contratada, o Instituto Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. A gente escolheu a dedo os profissionais que vão estar conosco hoje, são especialistas em suas áreas. E aí a ideia é que, a partir de amanhã, a gente faça um workshop, que a gente está chamando mão na massa, para a gente já começar o planejamento da nossa cidade. Porque a cidade é grande, os problemas e soluções que a gente precisa encontrar são diversos, então a gente vai ter que fazer escolhas. Então esse workshop é o ponto de partida para um diagnóstico, um plano de ação e a implementação desse plano entre o SEBRAE, a Prefeitura e aí a gente vai agregando vários parceiros nessa caminhada, porque ninguém faz nada sozinho.